E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal NX Games e aqui quem fala é o Nyx. Se você tá vendo esse vídeo aí, é porque você curtiu o conteúdo e gosta de games. Então não esquece de dar aquele like pra ajudar na divulgação, se inscrever no canal e se você já for inscrito, ative o sino para notificações e para ficar por dentro dos lançamentos aqui do canal. Valeu, até! E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nyx e seja muito bem-vindo ao canal NX Games. No episódio anterior, conseguimos derrotar Lloyd, beleza? Pegamos os itens da lua e estamos aqui em V-Web agora, tá bom? Então, a partir de agora a gente vai ter algumas revelações, a gente tá em busca do Imperador Dias que por Lloyd, ele tá localizado aqui nas ruínas de V-Web, tá bom? Então, basicamente, a gente voltou aqui nas ruínas depois de anos da batalha, né? E agora nós paramos exatamente aqui em cima, pro vídeo anterior não ficar muito longo, a gente vai continuar daqui a nossa exploração em V-Web. Lembrando também que aqui a gente tem um Stardust pra pegar, beleza? Então, se não acontecer mais nada de interessante, a gente então vai até o Imperador. Ali a gente já encontra a Shanna. Tava no castelo e agora tá aqui. Eita! Quem é esse maluco aí? Dias! Aqui está os três objetos da lua divina. Quem diria, né, que Lloyd e Dart ia trabalhar junto. Agora não há mais obstáculos para a nossa utopia. Solte a garota! Bem. Dias! O que você vai fazer com os objetos da lua divina? Ué, o Lloyd não disse pra vocês? Meu único desejo é... O crescimento da última espécie, ou... A criação da última espécie. Seres ou autênticos dias? Saberá o que isso significa. A destruição total. O que? Lloyd. Você mesmo é... Me trouxe as joias. A dar do espelho. Agora podemos deixar que surja o viragem embrião. Deus da destruição. A última espécie que desejamos. Ao autêntico viragem. Você crê que a utopia que queria... Ah, não. Criará a utopia que queríamos depois que o viragem embrião destrua o mundo. Então agora ele vai chamar um viragem para destruir o mundo e só depois que ele vai começar a reconstruir. Brincadeira, hein? Bem, por agora tudo anuncia isso. Lloyd. Ele te mostrou uma falsa utopia desde o princípio. Me enganou. Minha utopia existe no futuro desse mundo. Eu desejo a criação do futuro, não a destruição desse mundo. Eu, mas não mais necessito de você. Oh, louco, hein? Dias, no que você está pensando? Caraca, pelo visto ele matou o Lloyd. Porra, ele matou o Lloyd tão fácil. Sinistro, hein? Eu não tenho mais por que me esconder. Eu não tenho muito tempo. Rose, Dardo, O meu pai? Sim! Sim! Não pode ser! Quem diria! Zig tá vivo, cara! O pai do Dart e amor da Rosie! Como ele conseguiu viver 10 mil anos em pedra? Fala pra mim! É você mesmo, pai? Ele tá morto! Homeobu Framã! Foi um duelo de espadas! Rose, do que você tá falando? Agora pode contar tudo! O começo do mundo era um nada absoluto, uma escuridão! O criador, Soa, plantou uma semente na terra! Este é o plano de Soa, que criou todas as espécies! O nascimento do arbol divino! Com o tempo, os frutos da árvore divina amadureceram e caíram no solo para trazer a vida ao mundo! Os gigantos, foram o fruto noventa e sete! Os mintos, foram o fruto noventa e nove! Os dragões, o fruto cento e cinco! Os humanos, o fruto cento e seis! Os alados, com seus poderes mágicos, foram o fruto cento e sete! E, ao final, um viragem embrião, um deus, o deus da destruição, devia nascer do fruto cento e oito! Soa desenhava a destruição e a regeneração do mundo por parte do viragem embrião, deus da destruição! Sem demora, depois de dez mil anos, os alados descobriram a tragédia que eles esperavam e selaram o fruto cento e oito, separando o corpo da alma! O corpo do deus, o corpo do viragem embrião, o guardaram os alados como a lua que nunca se põe, que brilha no céu! E a alma do deus, ficou trancada na esfera de cristal! E meu bufra-man, queria obter um poder mágico ilimitado e poder conquistar as demais criaturas! Sem demora, incluindo com um poder mágico ilimitado, seu domínio não foi eterno! Os humanos ressurgiram com os dragoons à frente! Nada podia resistir! E quem obtesse o seu poder de dragoon? Por fim, arrancaram meu bufra-man! Eu estava seguro da vitória dos humanos, de minha vitória! E justo então, fui conjurado em pedra! Lançado por meu bufra-man, me capturou! Então, meu bufra-man, antes de morrer, conjurou a magia de petrificação e acabou lançando em Zieg! A alma dele foi aprisionada junto ao corpo de Zieg na pedra! Levou 11 mil anos! Levei 11 mil anos esperando! O tempo foi uma eternidade! Dissolveu a magia de meu bufra e eu fui livre então do meu cativeiro! Meus dias com Rose se converteram em meu eterno passado! Então a magia de meu bufra se desfez, né? Durou aí 10 mil anos, 11 mil anos! Aí ela se desgastou e Zieg saiu! Eu vivi como o pai de Darth nessa época! Foi um trágico dia em Zieg! Então aí foi um pouquinho da explicação, né? Parece que meu bufra jogou uma maldição em Zieg, transferindo a sua alma para ele! Como a magia do meu bufra acabou, Zieg foi solto! Eu não posso crer! Estou aqui! Então, pai e Rose, vocês são os heróis da campanha do dragão? Sim, mas isso não é tudo! Os humanos cometeram um erro! Os humanos idiotas destruíram o cetro de cristal que continha a alma e a capital de Cadeça! O viragem embrião, deus da destruição, estava exultante! Ele podia nascer! E a alma liberada do cetro de cristal começou a vagar para voltar ao seu corpo que está na lua que nunca se põe e o nascer como os últimos dias e destruir o mundo! Essa alma sem corpo se apoderar de um corpo humano e se dirigirá à lua que nunca se põe! Repetindo essa migração a cada 108 anos! Ah, então está explicado o monstro negro! O monstro negro é a alma de um viragem destruidor de mundos que, como ele não tem corpo, ele vai para a lua e volta! Vai para a lua e volta! Mais ou menos isso aí, está explicado! Eu sabia que a alma do deus da destruição e o filho da lua... A verdade é que o filho da lua está em uma lenda! Contando 108 anos e quanto à lua que nunca se põe brilhar de vermelha, o filho da lua descerá na terra e trará a benção ao mundo! A santa bendição é a destruição! A destruição é a vontade de Soa! E assim é! O destino que rige o futuro do mundo! Mas... Alguma coisa de dragão que se enterrou! Para impedir o nascimento do deus da destruição, matando o filho da lua, preparando-o para o seu próprio tempo! Inclusive o chamaram de demônio! Essa é a verdadeira Rose, o monstro negro! Rose é... O monstro negro? Diga-me que não é verdade! É louco, ele não sabia não? Tenho que matar, ou tive que matar, alguma coisa assim! Mataram o filho da lua e também os que os rodeavam! Antes de se converterem em um servo de deus da destruição! Nietzsche, também? Desde 11 mil anos não havia exceções! Deus! Por que você... Por que você tem... Por que tem que ser o monstro negro? Assim é! Zieg, o cara que quer destruir tudo! Shanna, a garota da lua! E Rose, o monstro negro! A combinação perfeita para a tragédia! O que você vai fazer? Deixa-me que eu diga outra verdade! Rose, você acredita que a princesa Lovia? Que você buscou matar... Há 18 anos, era o filho da lua? Ah, não! Você pensou que a princesa Lovia era o filho da lua! Mas não está certa! Lovia tem uma irmã gêmea! Não! Shanna é o filho da lua! Então, ela... O que deu para entender é que a Rose, como monstro negro, matou a princesa Lovia... Mas ela não era o filho da lua, e sim a Shanna, que era a irmã gêmea dela! Que doideira, hein? Shanna é a alma do viragem embrião, o deus da destruição! Dissolverei o selo da lua que nunca se põe, e irei cruzar com o filho da lua! Bem, tenho tudo o que necessito agora! Solta a Shanna! Você irá matar ela para salvar o mundo? Eu a matarei! Essa é a limitação dos humanos! Zig! Por quê? Tudo é a vontade do Criador, sua! Minhas mãos começarão esse mundo e minhas mãos acabarão com esse mundo! Sim! É um destino... Sem piedade! Pai, espera! Galera! Shanna! Então, galera, é isso! A Shanna é o filho da lua! Zieg agora é um vilão! E agora ele possui os três fragmentos que ele precisava! O negócio deu ruim! A gente vai partir para o quarto CD, e eu volto em seguida! Capítulo 4, a lua e o destino! Nossa viagem começa aqui no deserto! A gente está na fronteira da morte! A gente está na fronteira da morte! O que deu a aparecer, Zieg sumiu, né? E a gente teve que então voltar... Até... Sair da procura dele, né? Estou cansada! Se chegamos até aqui, não podemos voltar! Isso é verdade! Não tem que voltar! A cidade dos alados... Rose disse estar junto daqui! Não tem que voltar! Como é que você se chamava? O Lara? Espero que nós conseguimos descobrir alguma coisa ali! Eu também espero! Agora o Dart sabe que a Rose era o monstro negro! Doideira, hein? O negócio é pior do que a gente imaginou! Beleza! Seguinte! Vamos continuar aqui nossa exploração! Aqui embaixo existem alguns itens... Que só podem ser pegos caindo... Da areia movediça aqui em cima, tá? Se você então cair no lugar certo... Você vai ser levado diretamente... Para o lugar que você quer, ok? Se você cair no errado... Meus pêsames você terá que começar aqui de novo! Aqui é tipo um labirinto! Eu particularmente não vou pegar nenhum item na primeira parte... Deixa eu só salvar o progresso aqui... Ok... Ok... Beleza! Jogo salvo! Então a gente vai fazer o esquema básico! Aqui a gente vai... Pra baixo, pro sul... Duas vezes... Os inimigos aqui da área... Tá louco, hein? Os inimigos aqui da área... Você só pode encostar neles... Tá bom? Ele é visível! Igual na prisão de Helena... Se você não encostar... Você não tem inimigo pra matar! Beleza! Vamos nessa! Não precisa nem completar as addition não... Porque eu já estou fazendo a addition elevada... E eu sei que os monstros daqui não são tão fortes assim! Muito bem! Então aqui a gente vai descer duas vezes... E vai cair de cara já na... Na área movediça! Como eu caí do lado errado... Eu não tenho nenhum item pra pegar! Vai ter um dialogozinho aqui do... Pelo menos o chão não estava tão duro assim! Onde estamos? Quem podia imaginar que havia um lugar embaixo do solo do deserto? Deve ser uma cavidade formada... Do tempo que existia água! O mundo segue em curso sem saber de nada! Sem saber o seu final! Me pergunto se esse mundo pequeno... Já viveu um final assim! Ainda não está estabelecido que esse é o fim do nosso mundo! Você está certo! Vamos seguir então! Então de acordo com o que você cair lá em cima... Você vai cair direto aqui... Nos baús, beleza? Beleza? Então a gente vai... Seguindo viagem... Direto para o nosso objetivo... De uma vez! Aqui se eu não me engano é direita... E a gente desce até o final agora! Se eu não estou enganado... É isso! Essa bicharada pulando aqui... Não quero lutar com ninguém não! Areia Movediça te sugando... Mais uma areia Movediça... Aqui é o final! A gente vai pegar a direita... E ok! Seguindo o caminho! Vamos embora! Passamos de uma parte! Agora a gente vai pegar a direita... E chegamos aqui... A primeira fonte! Que refrescante! Aqui não há monstro! Podemos descansar! Quem saberá... Dos alados de Ulara? O que você sabe? Eles deverão saber que caminho... Devemos tomar... Assim que não há falta que venha... Você segue com isso? Não compreende que o problema agora não afeta somente você? Você acabou de entrar para o grupo... Faz uns dias... E agora... Você acha que já pode me julgar? Não é tão fácil como perseguir um alado... Ih! Levantar pão! Então você disse que é assim tão fácil? Não seja tão... Ingênua! Chega! Isto não irá levar a gente a lugar nenhum! Rose! Nada pode compreender... É... A gente não pode compreender o peso do destino... Que você suportou... Mas ao menos podemos aliviar essa carga para você! Por isso... Vamos com você! Se tem força para discutir... Então podemos continuar seguindo! Chega de Lero Lero! Chega de Lero Lero! Não há outra forma... Não é? Beleza então... Aqui é o nosso novo progresso, tá bom? E a gente vai começar então... A seguir viagem... Vamos subir... E aqui a gente já pega a direita... A gente vai pegar a direita... E vamos subir até o final... Não é que seja condizada... Muitoabilidade! Eu não sei... Não tem peso... Você não tem peso... shorts, né? E beleza, chegamos aqui novamente a outro save. Aqui a gente tem que seguir pra cima, mas deixa eu dar uma olhada aqui à direita primeiro. Deixa eu ver se é esse redemoinho aqui. É quase. A gente tem que pegar o baú que tá lá em cima. Esse baú aqui é recomendável. Esse aqui. Eu volto já. Beleza, tô de volta. Já que não foi esse... Eu vou tentar ver qual foi, cara. Deixa eu ir tentar cair em outro aqui. Mas sem ser o que eu acabei de cair, cara. Ah, que saco. Beleza, galera. Tô de volta e eu acabei descobrindo aqui. É logo esse aqui em cima, ó. A gente vai subir direto. Virou aqui à direita. Pegou esse aqui. Beleza? É esse ali que a gente tem que pegar. É uma bota. Ela vai aumentar a nossa agilidade. E ela só pode ser equipada por personagens masculinos. Eu vou tentar equipar, então, no Albert. De 266, a gente vai cair pra 261, tá bom? Mas a gente vai ganhar aí e vai ficar com 60 de velocidade. A gente perde só 5 pontos. Tá mais que bom. Beleza, tá mais que bom isso ali. Mas a gente vai ganhar um pouquinho de velocidade. Então, aqui, agora, a gente vai retornar até lá o caminho onde nós estávamos com água, tá bom? Assim que eu chegar lá, eu vou chamar vocês. Beleza, galera. Tô de volta e vamos lá. A gente vai pegar aqui ao norte, cara. Acredito que seja ao norte duas vezes. Deixa eu vir pra direita primeiro. Norte, direita. E subir duas vezes pra ver se eu tô no lugar certo. Subimos uma. Opa. Opa. Direita. Sai de mim. Chulapa na cabeça. Chegamos. Ele confuso, né? Tirando essa confusão, a gente vai sair dali e nós vamos direto pra Spring's Brief. E tal... Ularara. Ulara. Povo de brisa. Ulara. Chegamos. Dificuldade. Mas chegamos. Aqui a gente vai... Seguir. O único caminho que a gente tem, que é esse teleporte aqui. Mesmo que os aventureiros tenham sorte de cruzar a fronteira da morte, nada pode seguir depois daqui. O tempo se deteve para mim em 10 mil anos com o conjuro deste colar. Essa é a única forma de ver o lugar. Essa é a única forma de ver Rulara, a cidade do... Aliento da Primavera. Mas... Onde está? O único que se vê é um deserto interminável. Não, 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 Rasha. Não seja tonto. Nota os sentimentos de pessoas. Mostra o caminho aí, Rose. Olha lá, ó. Uma cidade escondida no meio do deserto. Podemos ir voando com isso. Tem medo? Crê em você. Acredito em você. Talvez. Estamos contigo. Eu sei. Vamos. Vamos teleportar. Beleza, chegamos aqui em Ulara. Bem-vindos a Ulara, a cidade do Aliento da Primavera. Sou a guardiã do teleportador. Carol. Sou... Sou uma amiga da Rose. Quanto tempo sem te ver? Quanto tempo? Rose. Você começou a recuperar o sentido do tempo. Não é? Não, não é isso. Também eu me lembro de muitas coisas. Foi você que deteve o tempo para a Rose? Não. Foi Charlie Frarman. A ela é a que temos que ver agora. Rose tem carregado o destino do mundo ela sozinha. Derramando muitas lágrimas de sangue. Pode ir com Rose? Quero. Já chega. Isso não é uma obrigação. Ela estava metida com esse negócio de monstro negro, né? Eu só quero completar essa viagem com meus companheiros. Sim, eu entendo. Eu não tenho nada a dizer. Beleza, então aqui a gente começou a andar em Ulara. E eu volto já. Beleza, galera. Estou de volta e agora a gente vai começar a nossa investigação. A gente vai seguir aqui o caminho norte e nós iremos pegar o caminho da direita primeiro, tá? Vamos seguindo aqui. Isso aqui, se não me engano, são teleportes. Exatamente. Dá para explorar essa cidade mais a fundo depois, tá? A gente vai pegar aqui a direita subindo direto e a gente vai chegar aqui numa fonte. Miata, onde está Charles? Eu também ando me perguntando a mesma coisa porque é ela que cuida dos bebês normalmente, não é? Charles está se preparando porque, bem, as coisas as coisas que nós havíamos dito. Zieg tem um filho, acho. Dijo. Deve ser sobre o selo da lua. Diga-me o que você sabe. O selo da lua, a esfera do selo? A esfera do selo é um aparato selador que se criou com a última barreira. Só por si o filho da lua chegava e a lua que nunca se põe. Ah, só por ele o filho da lua consegue chegar e a lua que nunca se põe. Mas o meu erro estava em seu plano, alguma coisa assim. Me dá muito medo. Mais medo me dá a Zieg. Ele tenta destruir a esfera do selo usando os objetos da lua divina. Um momento. Você está falando que a esfera do selo só porque tem medo que nasce um deus da destruição. Por que existe algumas ferramentas que podem destruir a esfera do selo? Não dá pra entender muito, mas é isso aí. Pergunta a Charly. Você disse se decidiram entre os irmãos. Então, ela não sabe muita coisa e a gente vai ter que falar com o Charly pra gente poder saber mais alguma coisa. Vamos conversar com ele, então. Vai ver esse maluco aqui. Já vem a lado. Seu destino era vir até a cidade. Humanos, gigantos e uma de nós, um alado. Eu quero dizer algo. Não só os alados queriam a campanha do dragão. Sem demora, é certo que os alados e humanos provocaram a guerra. Se tem tempo, eu contarei uma história sobre os alados, o líder dos alados. Conta aí, então, a história sobre o líder dos alados. O primeiro foi Melbu Framã. Foi o líder dos alados durante a campanha do dragão. Também era o irmão menor de Charly. Ser líder dos alados era como ser o rei do mundo. Defendia que só os alados tinham direito a viver e dominava as demais espécies, físicas e mentalmente. Como resultado, teve um desagrado entre as espécies que foi aumentando e por isso começou a guerra do dragão. A guerra terminou quando a capital real, Cadeça, foi aniquilada e ao mesmo tempo, Melbu morreu ante a espada de um dragão chamado Zieg. Um outro homem que liderava os alados era Fausto. O ser de mão direita de Melbu era temido pelos demais alados e também era conhecido como bruxo, um bruto mago, um mago bruxo. Seu poder mágico era incrivelmente enorme, inclusive podia criar sua própria aparição, um clone seu. A aparição tinha quase todos os poderes do próprio Fausto. Sem demora, Melbu não gostava da existência de uma aparição, assim ele criou algo. O que disse Fausto foi como defender a intenção da lealdade e é normal que ele não gostava. não gostava, né? Se chamava Pedra da Desaparição. Com esse objeto ele conseguia fazer desaparecer a aparição. Ainda que eu não sei se isso é certo ou é real, né? Vamos voltar à história. Fausto era um comandante do forte super Flanvel também. Aí agora Flanvel está no fundo de um gelo, né? Do glaciar que antes voava pelo céu para proteger as cinco grandes cidades que também flutuavam no céu. Então lá onde a gente lutou com Lloyd, como eu falei à direita, tem um teleporte, ele vai levar você, deve ser para esse maluco aí que ele está falando. Fausto manipulava Flanvel e matava as outras espécies. sem demora a loucura de Fausto acabou com a mentalidade de Flanvel que foi derrubado por uma arma criada pelos humanos a lançadeira de lanças que significa a arma de flecha que a Rose falou. Seu amado veículo se converteu em sua tumba e esse foi o desfecho para ele. E assim acaba a minha história. Se você quiser ouvir voltar a escutá-la volte quando quiser. Será um prazer contar. Então ele contou basicamente de dois personagens que estão aí congelados no glacial na era glacial. A gente vai fazer isso depois que são as side quests. Feito isso esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo de Legendas of Dragoon. Valeu? Um grande abraço e até a próxima. E não esquece de olhar a descrição do vídeo. Tem informações aí. Valeu e até. de Legendas por TIAGO and de Legendas por TIAGO AND